Música 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 Felicidade, alguém quer pra cá? Chega pra cá Tristeza eu levo, alegria eu trago Tô aqui com Camila e Thiago Música Pipoco do Goiás Olha que bonita gente Faz favor, dá o devolteio da alegria Faz favor Eu sei não, você pode ficar quieto Primeiro local Pode falar uma coisa? Chãozinho Tô, tô Tá me chamando de, não, chãozinho arranca toque Só porque eu sou pequeno Chãozinho arranca toque, achei baixinho demais Amém Jesus, vocês estão de parabéns História bonita, prendada, cheia de convidados Que Deus ilumine muito a vocês E a pergunta que não quer calar, solteira, acompanhada Como é que tá? Rapaz, com certeza Solteira, lógico E a dona Cristal, dona Diamante Eu queria saber, o Zé Felipe seria amigo De longa data, praticamente da família Somos Já teve árvore ou não? Com ele não, mas com o primo dele teve Ah, era lindo, Zé Que foi um ponto até É verdade Fala o nome Tá tudo em família Lá o nome do ex? Marlon, Marlon Marlon, então vale Olha lá a mãe do Marlon ali Lindo, Zé A ex-sogra, ex-cobra Opa, tem que arrumar com a senhora aqui, tudo bem? Lindo, Zé Deus é no meu ser das músicas Amém Quem que escolheu os convidados por vocês mesmo As letras, composição É o seguinte Aqui tem vários amigos Mas nós vamos ficar lascados quando essa matéria sair Porque nós deixamos de chamar muito amigos Amigos que não vieram Desculpa Desculpa Não é porque a gente não quis convidar quem não vê Mas é porque É porque não cabe Não cabe É que não cabe Mas a gente vai fazer um lançamento Pra estar todo mundo É Bão demais da conta Ah, velho Deus é no meu, gente Vamos curtir agora o DVD Deus é no meu, tá? E você é só a peça de mão Ah, ela só é nóis É nóis Gente, o Zé É eu mesmo, tchauzinho, arrancadouco Vem em mim, caboclo Bão pra cantar Bão até pra gripe É ele mesmo, Zé, Felipe É nóis, hein Tá bom? Bão demais da conta Bão toda hora Falar pra vocês, gente Aqui vem de berço Aqui é canarim mesmo Canta absurdo de bom E ele tá aqui hoje Conheço com o Padre também Com o Mário Camila Tiago É tudo com o Padre Tudo com o Padre Desde o comecinho assim Juntos, né? Eu, antes de eu cantar Eu já ia em show do Camila e Tiago A gente tem essa amizade muito boa Mas tem certeza Praticamente da família É, da família Tem tia minha aí Tem muita gente da minha família Você dá a benção mesmo Você viu lá? Tem que dar Tem que dar a benção Você dá a benção ainda? É doido demais Se eu não der, chicote como É, estrala, pai É demais da conta Agora vem cá Só entre nós que é A comadinha amante Ela perguntou se tá solteira Minha assada quer saber mesmo Que não tem jeito não Minha assada tá no pé Como é que tá aí? Rapaz Eu tô solteiro Mas eu não gosto de ficar solteiro não É ruim, não é, rapaz? Tinha carência, né? É, da tal da carência Meu negócio é Tô solteiro Mas eu não gosto de estar solteiro não Você acabou de lançar uma música boa Com a comadinha Você vê? Chobão? Não dá pra falar aquele nome não My baby O importante é falar o nome É escutar Você escuta ela lá, viu? Escutar e já vi Tem aquele tanto de mião Que você pôs um milhão lá Dá pra fazer uma horta, não dá não? Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Hoje o que você vai aprontar aqui O que vai rolar Minha cerveza No 12 mesmo assim Vamos gravar uma música inédita Com a Camila e o Thiago Tenho certeza que esse DVD Vai ser uma nova etapa da vida deles E eu tô aqui pra somar Tô aqui muito feliz E desejando as melhores coisas do mundo pra eles Amém, Jesus Nós desejo é pra você também Só que lá se pra nós Uma fofoquinha do seu pai Ou de alguém dessas assim Uma fofoquinha entre nós Que pode lascar Se vai morrer aqui Meu pai tá lá no Xingu pescando, né? O homem é viciado no futebol Ele operou o zóio agora Não pode jogar Então foi pescar E quebrar uma geladinha Que ele é filho de Deus também Tá querido, você gosta? Eu gosto, é bom, né? Não é possível É nóis Vendo do céu Vamos ficar um pouco aqui Deus abençoa Deus abençoa Amém, meu irmão Deus abençoa É nóis Estão, Loares Um beijo pra vocês Obrigado pelo carente sempre Tamo junto, hein? É nóis Isso Eita, Zé Ele vem em mim Acabou o chãozinho Raca-toco Tô muito feliz e emocionado Porque eu tô aqui com o Beto e o Ronaldo Ah, Anderson Bom demais Prazer estar com você aqui, meu jovem Amém, Jesus, Humbertão Tá bom, tô firme É nóis Como diriam vocês Não falha não pra mim De modo que eu vou beber Passar a paz pro bicho Faz favor, chega aqui Mais juntinho aqui, deu É, vocês dois que já tá Brasília fora Até fora do Brasil Do planeta Como é que é esse convite? Você já conhecia a Camila O Tiago Como é que é? Já, com certeza Amigo da gente Das antigas aí A gente mora na mesma região Tem muitos anos já De amizade já E hoje podendo participar Do dever deles, né? Tô muito feliz Amém, Jesus Agora aqui, faz favor Depois de as pipocas Dessa música A dona Diamante E o compadre Olóis Eles querem saber Qual que é a próxima Aposta de vocês Assim que essa música Arrebentou o Goiás O Brasília Qual que é a próxima Aposta de vocês Conta pra nós Um cadique, um segredo Uma fofoca, um negócio Conta Qual que é a próxima? A gente tá muito feliz Com o resultado Da Não Fala Não Pra Mim A música, graças a Deus Um sucesso em todo o país Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Ô Jerry Smith Me ajuda por favor E nós estamos lançando agora Um DVD de 10 anos de carreira Um DVD onde a gente Regravou as principais Músicas da nossa história E numa roupagem diferente Nova Então esse é o próximo Trabalho do Humberto Ronaldo E a música? Qual que é a próxima música Que você faz? Então eu sei, cara Não fala não, fala não, fala não, fala não Ronaldo, não nega não a informação, tá? Na verdade, estamos à procura dessa moda ainda Dessa segunda moda aí Pra dar aquele boom, né? Estamos aí, né? Então assim, se você falou Não fala não pra mim, bebê Pode ser fala sim pra mim, bebê É nóis Isso, rapaz, bobiço Bora comer pão com linguiça Boa desculpa, senhor Agora fiquei até com medo E essa rapaz, bobiço Ia falar pra senhora Conta pra nós Como é que começou Onde é que o senhor conheceu Essa dupla pipoca Camila e Tiago Como é que começou? Ah, Camila e Tiago vive em casa, né? A gente tá fazendo um churrasco Tá fazendo umas Os presepados pra lá Estão sempre com a gente Cantando, comendo, conversando fiado O que é bem dizer da família? É bem dizer de casa Nem de casa Amém, Jesus Agora conta só pra nós Que a horda é venenosa Com o padre Luar De onde a mãe Beijo, meus amores Como é que tá a questão da família Tá pensando em aumentar Como é que tá aí? Fala, mas fora pra nós A família tá boa o tamanho que tá, né? Vai pra frente, a gente aumenta Vai pra frente, ó Então você tem que ter pronto Trabalhar pra sustentar os barrigudinhos Dá um trabalho lá as casas aí Tá vendo como é que tá? Mas tá difícil pra ser uma mina pra nós Tá difícil pra todo mundo, colega E fala a verdade E a próxima música assim Da senhora aqui Eu vi que nasceu um clipe novo Lancei Aí, ó Chama Chora no meu colo E se ela te fizer chorar Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela é de tristeza E comigo é de prazer Então chora no meu colo, bebê É essa purunga aí que você tá colocando É a minha moringa Como é que fala aqui no Goiás? É a minha moringa Cabaça e moringa Aí eu ia falar isso Lá no Paraná nós falamos que isso aqui é cabaça Nossa, é a minha cabaça E ó aqui Tá o mesmo formato da sua barriga, hein? Só daqui é verme Olha só Sua cabeça, sua barriga Aqui é verme e gás Tá O gás é mais fácil livrar Ouvei Ô meu Deus E é do Zélio, é nóis Que é do Zélio? Continuando aqui a roda de ano Vendo o pessoal aqui, ó Casalinha aqui no jeito E essa rapaz do Bias Como é que você está, tá bom? Bão demais da conta e você? E eu agora? Como é que eu não compara? Só ouro Vandinho Duarte E eu, Zé? Talita Duarte Ah, eu sei tudo é da arte O que que você tá achando Do DVD Camila e Thiago Tá bom, não tá? Como é que é? Fala a verdade Bão demais da conta Olha só Na Era ZV do Humberto Ronaldo E o Zé Gueroba E tem o Michelzinho aqui também com nós E o Bão demais da conta E o Bãozinho acabou Ó, agradecer a vocês A Cê é de lá Olha a velenosa Bão demais Um beijo pra Cristal e pro Oloares Assistimos Cê tá pipocando, né? Valeu, gente Um Deus famosura Se ele não quiser eu ser Mas eu quero, tá? Vai Vendo Zé E eu mesmo Tô de Rancatoco Vou dizer mais ou menos Assim pra vocês Tô ficando por aqui Com um mar de amante Com um par de Oloares Foi bom demais, gente Abre as pra vocês E Deus quiser Interbreve Interrogo Vamos ficando Que o Bíblia tá pegando aqui Eu prometo Bora Abre as pra vocês Abre as pra vocês Tchau Vamos lá Abre as prazes Obrigado.